E aí Olha a gente Uhul Vai filha, acerta Ai não Agora é a minha vez Uhul Agora é a minha vez Vai lá Isaac, acerta todas Tchim Oh não Mamãe, você tá bem? Ai a mamãe tá bem sim, eu vou fazer o jantar Tchim 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 Eu acho que a mão não tá bem Eu vou ligar pro papai Tchim Alô papai A mamãe tá doente, vem pra casa O papai já tá indo pra casa Cuida da mamãe até o papai chegar Tudo bem papai, deixa comigo Tchim Mamãe, a senhora não tá bem, você tá doente e precisa descansar. Vem pra cama. Não, filho, eu não posso, eu tenho que fazer o jantar. Nada disso, mamãe. Vem já pra cama e descansar. Vem, mamãe. Vem aqui porque você precisa descansar. Izzy, você tem que fazer o jantar. Nada disso, mamãe. Você vai ficar aí descansando. E eu vou pedir uma pizza. Mamãe, fique aí de repouso que eu vou pegar o livro pra senhora ler. Um livro? Se eu tenho tempo pra ver livro, eu tenho que fazer o jantar. Esse não, esse não. Ah, esse daqui é perfeito. Ô, mãe, eu trouxe o livro pra senhora ler. Ó, mas cadê a mamãe? Mamãe, nada disso. Volta já pro quarto. Filha, mas eu tenho que fazer o jantar. Ô, mamãe, fica aqui quietinha. Você precisa descansar até o papai chegar. Izzy, eu tenho que fazer o jantar. Não tem problema, eu vou pedir uma pizza pra gente comer bem quentinha. Ai, Izzy, eu não quero ler. Tudo bem, mamãe. Eu vou pegar o vídeo pra senhora assistir. Tchim! Ai, ai, ai. Eu tenho que fazer o jantar. Vou pegar o tablet. Tchim! Esse daqui, mamãe, escolhe seu... Cadê a mamãe? Ai, ela fugiu de novo. Mamãe, volta aqui. Você precisa descansar. Tchim! Acho que eu peguei um resfriado. Mamãe, volta aqui. Você precisa descansar. Filha, eu tenho que fazer o jantar. Deixa, mamãe. Agora, nada de fugir. Porque eu tive uma ideia. Izzy, vem aqui cuidar da mamãe. Mamãe, levanta o bracinho. Uma hora depois... Ai, já pitou. 45 graus de febre. Mamãe, você não tá bem. Fica aí que eu vou fazer um chazinho pra você. Ai, e o jantar? Oh, não! Eu vou cuidar da mamãe. Não vou deixar ela fugir. E agora? Oh! Nada de... Não volta pra cama. Ai, não! Oh, mãe, aqui. Cheguei. Toma o seu chazinho. Ai, obrigada, filha. De nada. Hum... Que delícia! Já estou até me sentindo melhor. Eu vou fazer o jantar. Não! Não precisa se levantar, mamãe. Papai chegou e vai fazer o jantar. Fica de repouso. Não, mãe. O papai não sabe cozinhar. Nossa, que chuvarada. Edu, vai trocar essa roupa molhada. Você pode pegar um resfriado. Ah, isso não foi nada, Mari. Foi só uma chu... Foi uma chuvinha, mas eu vou trocar de roupa. O papai acha que nunca vai ficar doente. Edu, cuida das crianças com valinhos em casa e já volto. Tchau. Ai, que frio. Cheguei. Ai, que frio. Papai, vamos brincar de motos? Filho, o papai está com muito sono. O papai vai dormir um pouquinho. Hã? O papai não está bem. Eu acho que ele está doente. Eu vou contar para Isis. Ai, que frio. Isis, o papai está doente. Oh, não! Ele está doente mesmo. Ele está se tremendo todo. Ai, que frio. Já sei, vou ligar para a mamãe. Oi, filha. Mamãe, o papai está doente. Ah, filha, você precisa cuidar dele. A mamãe está muito longe e ainda vai demorar para chegar em casa. O quê? É para eu cuidar dele? Tá bom, beijo. Isis médica em ação. Papai, papai, eu vou cuidar do senhor. Papai, papai, acorda. Eu vou cuidar do senhor. Isis, não precisa. Eu não estou doente. Ah, é? É o que vamos ver. Tadinho do papai. Eu acho que ele está com febre. Vamos conferir. Uma hora depois. Ah, já deu. 45 graus de febre. Oh, não. Papai, o senhor está com muita febre. O que o senhor está sentindo? Eu estou com muito frio. Dor de cabeça e dor no meu corpo inteiro. Atchim. Ai. Papai, eu já sei o que o senhor tem. O senhor pegou um resfriado porque se molhou na chuva. Eu acho que é isso mesmo, filha. Mas, papai, não se preocupe. Fica aqui de repouso que eu vou trazer um chazinho. Papaizinho, o seu chazinho está pronto. Pode sentar. Aham. Ah, papai, você já é bem grandinho. Sente-se para tomar seu chá. Toma tudo, hein, papai. Filha, já estou me sentindo bem melhor. Obrigado, filha, por cuidar do papai. De nada, papai. Eu tive uma ideia. Já que eu estou de cama, Dodói, vamos aproveitar e assistir um filme todos juntos. Eeey. Uhul. Filme. Meu papo. Ah. 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 Ah.